Hoje é dia de festa, está em nosso calendário É uma data gravada, pelo seu aniversário Travei em minha memória, nunca vou me esquecer Com carinhos cantaremos, parabéns para você Parabéns, parabéns, parabéns Por esta data querida Parabéns, parabéns, parabéns E muitos anos de vida Música Parabéns, parabéns, parabéns E muitos anos de vida Música Também nossos parabéns, pelo aniversário teu Parabéns, parabéns, parabéns Por esta data querida Parabéns, parabéns, parabéns E muitos anos de vida Música 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 Música